Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai tratar sobre empreendimentos e área do setor imobiliário, uma das áreas que mais cresceu no Brasil, mesmo nesse período difícil da pandemia, porque muita gente sabe a importância de ter um imóvel próprio. E algumas empresas aqui de Erestim, no caso da Simão Imóveis, estão investindo ainda mais nessa área para atender esses clientes. É por isso que hoje eu estou recebendo aqui o diretor executivo da Simão Imóveis, Evandro Fieben. Seja bem-vindo, Evandro, é um prazer estar recebendo você aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, é um prazer aqui, Sanando. Bom dia, Leandro, é uma satisfação e é muito bacana falar do mercado imobiliário. Bom, já vamos começar falando um pouquinho, antes de falar do mercado imobiliário, dessa nova fase da Simão, né? Porque a gente está vendo algumas imagens aí, enquanto a gente está conversando e vai ver ao longo dessa entrevista, a sede de vocês aqui em Erestim, para começar, foi remodelada. Além disso, vocês também criaram novas tecnologias para facilitar o acesso. Como é que surgiu essa ideia de realizar esses investimentos? Na verdade, já fazem alguns anos que nós estamos vendo tendências do mercado, e nós precisamos mudar e se adaptar a isso. A Simão Imóveis, ela faz parte da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que são mais de 50 empresas do ramo imobiliário. A Simão é pequena, perto das outras empresas, e a cada três meses a gente se reúne em alguma cidade do Brasil, onde a gente troca ideias, tecnologias, faz investimentos juntos e vai vendo as tendências do mercado. E aí, em cima disso, você vai acompanhando para que lado está indo esse ramo imobiliário e os serviços imobiliários em si. Então, nós fomos montando um planejamento e nós organizamos ele em três fases. Uma, que é o aspecto físico, que teria que ser mudado. A outra, são as pessoas e processos, que nós temos hoje toda uma nova maneira de ver as coisas. e o outro item, que é o quê? Novas tendências, que daí envolve muito tecnologia, uma forma de trabalhar. Então, ele foi nesses aspectos em si. Bom, o setor imobiliário, como eu disse aqui no início da nossa conversa, é um dos setores que mais cresce, porque o investimento imóvel no Brasil é um investimento seguro. Eu queria que você veja como é que você está vendo esse momento do mercado, porque nós temos aí um momento para muitos setores de recessão, de aguarda, da economia, mas o setor de imóveis, como é o caso de vocês, ele segue se reinventando e trazendo novidades. Por isso que também, talvez, ele não tenha sofrido o impacto, a construção diretamente nisso. Como é que você vê esse setor nesse momento? Na verdade, vamos voltar um pouquinho atrás. Se a gente for fazer uma análise simples, mas ao mesmo tempo complexa, tudo na nossa vida, nós estamos vinculados a um imóvel. Então, quando nós moramos com nossos pais, nós moramos na casa dos pais, a casa deles em si, e a gente sonha aquela independência. E esse sonho da independência é nós morarmos sozinhos, se mudar da barra do pai e da mãe, vamos dizer assim. E estou morando sozinho, estou em um outro imóvel, vou casar, vou viver com alguém, ou com um amigo, ou o que for, eu já vou pensar em um outro imóvel. Se eu for ter filhos, já vou ter uma outra necessidade. Então, resumo, o imóvel faz parte de toda a vida das pessoas. Quando se separa, quando casa, quando os filhos vão embora. Então, você vai para imóveis maiores, você vem para imóveis menores, e a pandemia também influenciou isso. E até, em um certo momento, as pessoas, para que lado nós vamos? Isso em todos os segmentos em si. E, felizmente, o ramo imobiliário, as pessoas deram mais importância ainda, porque as pessoas estão mais em casa. Então, o seu local de morar, ele é mais importante do que tudo, porque está lá com a sua família, e também já é uma extensão do trabalho hoje. Então, está mudando toda essa relação do imóvel na presença das pessoas. Bom, tu falaste bem dessa questão de que hoje o imóvel da gente também é uma parte do trabalho. Isso passa pela tecnologia, que chegou muito forte. E este é um investimento da Simão nessa nova fase, né? Criar um novo site, uma nova facilidade. Como é que vocês veem a importância da tecnologia junto a esse mercado nesse momento? São dois fatores que têm que andar juntos. Nunca se investiu tanto em tecnologia, nunca foi tão importante a tecnologia hoje, e, ao mesmo tempo, como é importante aquele calor humano. Então, nós estamos trabalhando nessas duas frentes. Então, a imobiliária está mais próxima para receber pessoas e acolher eles melhores. E quem não quer vir até a imobiliária física, vamos chamar assim, nós investimos muito em tecnologia. Hoje, nós levamos as informações ao celular do cliente, ao computador do cliente, ao WhatsApp dele. Então, a gente leva todas as informações aonde ele estiver e aonde ele quiser. É praticamente um internet bank, né? Que ele leva, ele vê as fotos das notas, dos documentos, os serviços, os avisos, a prestação de contas. Então, está tudo sempre na mão dele. Isso é fantástico. Bom, vocês atuam em diversas áreas na Simão, não só na venda e locação de imóveis, né? Eu queria saber um pouco mais desses outros setores de atuação da imobiliária. Como é que está aí esse momento? O setor de imóveis, ele segue no crescimento? Tu vê um destaque em outras áreas aí nesse momento? Na verdade, é assim. O setor de locação, ele deu uma queda em função da pandemia. Então, muitas pessoas que procuravam aquela independência, morar sozinho, muitos voltaram a morar com os pais, em função da pandemia, em função de perda de empregos. Hoje, nós estamos vendo que já começou a ter uma normalidade de novo. Eles já estão voltando essas moradias novas. Então, a locação voltou a estar aquecida. O ramo de venda, compra e venda, ele está bom. Ano passado, nós vendemos mais do que os últimos seis anos. Então, foi um ano muito bom de venda, em plena pandemia, em plena instabilidade, vamos dizer assim. Então, as pessoas estão vendo que, muitas vezes, deixar o dinheiro no banco não dá aquele juro, não dá aquele rendimento como gostaria. E o imóvel sempre é um investimento que tu tem. O capital, que ele vai valorizando, valorizando, porque o valor da construção civil para construir, ele sobe. E tu tem o rendimento de aluguel também. Então, tu tem sempre dois ganhos. Valorização do imóvel e rendimento do aluguel. E, muitas vezes, o dinheiro aplicado, tu não tem isso. Então, é interessante. Gestão de condomínios. Isso foi bastante afetada com a pandemia. Não podia mais fazer as reuniões presenciais. A legislação não prevê reuniões virtuais. Então, se criou uma lacuna aí, como é que tu vai tomar as decisões, tu não pode estar presencial e não pode fazer virtual. Então, algumas virtuais tu podia fazer, mas não podia ter decisões importantes. Então, agora que a coisa está se ajustando novamente, de poder entrar nessa normalidade na gestão de condomínios. E trabalhamos também com a parte de incorporação. Que a gente procura sempre criar imóveis diferentes, construir imóveis diferentes, que ele veio pela dor, esse negócio. Nós pegamos, como nós trabalhamos nesses três negócios, locação, condomínio e vendas, nós vimos o que o pessoal mais procurava, os piores, vamos chamar assim, as maiores dores que esse setor tinha e procuramos fazer projetos para suprir essas dores. Então, hoje os empreendimentos, que é da Massif, é uma outra empresa, mas é do grupo da Simão, são empreendimentos diferentes de tudo que tem no mercado. Bom, você falava dessa questão da importância, de que vocês conversam juntamente com várias imobiliárias, acompanham o setor de imóveis, aprenderam a Simão Imobiliária, que tem uma grande tradição aqui em Erechim. E estar preparado para o futuro é o que vocês estão fazendo agora. Estar preparado. E a minha pergunta é exatamente isso. Como é que você vê o futuro desse mercado? Porque esse mercado está em amplo crescimento. Como você falou, no ano passado, vocês venderam mais do que nos últimos seis anos. Como é que você vê agora com esse retorno? Claro, está chegando a vacina, mas o mercado começa a aquecer novamente. Qual é a projeção para os próximos anos do mercado imobiliário? Nós, infelizmente, no Brasil, a gente vive sempre nas incertezas. Uma hora é coronavírus, uma hora é algum pacote político, alguma hora nós vivemos uma coisa interessante, porque independente de quem for o presidente, o governador ou o prefeito, parece que sempre tem metade da população contra. Então, a gente prefere ser contra do que a favor do Brasil, a favor do Rio Grande do Sul, a favor do Enixim. Enquanto nós não tivermos esse amadurecimento pessoal de lutarmos pelas mesmas causas, eu posso ter ideias diferentes, mas as causas são as mesmas. Enquanto nós não tivermos essa mentalidade, nós vamos estar nessas incertezas de mercado. O que nós podemos dizer? Existe no Brasil um déficit de habitação. E, para suprir isso, vai levar muitos anos. Vai ter que ter muito investimento do governo, muitos investimentos sociais. Hoje já se fala até de, em vez de ter a minha casa, minha vida, que hoje é o verde e amarelo, o brasileiro é uma coisa engraçada, porque eles acabam comprando esses imóveis, que é um benefício social que o governo faz, e muitos acabam vendendo, que ninguém poderia. Então, é... Puxa vida, por que o brasileiro entorta muito as coisas em si? Hoje já existem cidades no Brasil que já estão fazendo alocação social, que é quase um verde e amarelo, minha casa é a minha vida, mas que eu não compro. Eu alugo por 30 anos, alugo por 20 anos, com uma parcela baixa em si, para que as pessoas não desvirtuem um projeto que é bacana. Então, o que a gente vê hoje? O mercado está em crescimento. Óbvio, isso não quer dizer que eu tenho que sair construindo, sair fazendo, tem que ser projetos bem feitos, valores de mercado, e tem que ter essa estabilidade de emprego, de mercado, que isso a gente leva um tempo, porque nós não somos um povo amadurecido ainda. É verdade. Bom, e se você está pensando aí em construir, em alugar um imóvel, em entrar no ramo imobiliário, sem dúvida, a busca de especialistas que a Simão Imóveis tem é muito importante. Por isso, já estamos chegando ao final da entrevista, eu quero agradecer a sua vinda aqui, Evandro, muito obrigado. O Grupo Bom Dia fica honrado em receber esses parceiros, porque desde o início da fundação do Grupo Bom Dia, o Bom Dia sempre defendeu as empresas daqui. Esse é um marco da nossa empresa, passada desde os nossos fundadores, a nossa direção a todos os colaboradores, e a defesa das empresas da nossa cidade que investem aqui. Muito obrigado, e para vocês as portas estão sempre abertas, para que vocês possam voltar aqui, falar da Simão, falar desse mercado que é tão importante para o nosso crescimento. Muito obrigado. Leandro, na verdade, é a gente que agradece, e eu não deixei de reparar, porque eu acompanhei a construção da nova sede aqui do Bom Dia, e como ficou bacana. Então, o imóvel faz parte das pessoas, das famílias, dos negócios, e sempre vai ser assim. As pessoas não vão estar na rua, elas vão estar amparadas num imóvel em si, então, muito obrigado por estar aqui. Muito bem. Eu quero lembrar a você que essa nossa conversa também está disponível nas edições impressas e digital do Bom Dia. E acesse o site da Simão, que está aparecendo na nossa tela, confira as novidades, e assim que possível, também visite a nova loja, que fica no centro aqui de Erechim. Muito obrigado pela sua audiência, e até o nosso próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí